Conforme o mundo dos games evolui, chegamos a uma nova geração, novas maneiras de jogar e grandes novidades, é claro que a gente também vai ter algumas consequências não tão desejáveis, né? Uma delas com certeza está sendo o tamanho dos jogos. Eu não estou falando de conteúdo, de tamanho de mapa, não estou falando dessas coisas, estou falando do peso que esses jogos têm no seu console ou no seu computador. Honestamente, não parece, mas cada vez mais os jogos, por padrão, estão tendo pesos e tamanhos absurdos. E recentemente, um jogo está mostrando toda a capacidade que esses games têm de comer o seu HD. No caso, Call of Duty Modern Warfare, que agora está batendo quase 200 GB de memória. Isso é quase metade da memória de um PlayStation 4 ou de um Xbox One, e cara, isso daqui está começando a dar alguns problemas. Quem fala com vocês é o Lionel Central. E agora, eu e o Adi, a gente vai passar para vocês as novidades sobre o mundo dos games, em relação ao peso desses games, as consequências que a gente está tendo, e talvez uma luz no fim do túnel para a nova geração de games que está chegando. Exato, cara. Eu, inclusive, eu deixei de baixar o Warzone, que era o modo Battle Royale do... Era não, né? É o modo Battle Royale do Call of Duty, e simplesmente por causa do tamanho. Eu olhei assim, que 100 GB, mais os 80 que eu já tinha, mano, toda hora atualiza alguma coisa, o jogo está gigantesco, dá uma desanimada, né? O cara não quer chegar, e eu, por exemplo, eu tenho o Xbox padrão, e eu tenho o PlayStation padrão. E, simplesmente, eles têm 500 GB. Se eu botar o COD ali, eu vou botar COD, Red Dead Redemption, e GTA acabou o meu HD, é isso? Mano, tá... Acabou. Imagina na próxima geração que os consoles vão ter aí, respectivamente, né? O PlayStation 5, 825 GB e o Xbox Series X 1TB. Mano, quanto mais, quanto maior o jogo, a gente vai ter ainda mais problemas na próxima geração, porque vai ser jogo em 4K, vai ser jogo com um monte de coisa. Claro que eles estão trazendo algumas soluções que a gente vai falar para vocês, mas, cara, é preocupante, velho. Tá ficando cada vez mais difícil, né? A gente vai passar tudo para vocês o que está acontecendo, as grandes novidades, as grandes soluções possíveis, mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, clica no sininho para não perder nada. E, galera, desde o lançamento de Call of Duty Modern Warfare, a gente já está ciente que ele é um game pesadinho, tá ligado? Ele é um game que tem ótimos gráficos, tem bastante conteúdo... A campanha é pesadinha, né? É, também, até no outro sentido, exato. A campanha é pesadinha, mas muito boa, foda pra caralho, né? E, cara, o jogo tem muito conteúdo, né? A gente está falando de modo survival, que, infelizmente, só tem no PlayStation 4, a gente está falando de diversos modos de jogo multiplayer, a gente está falando dessa campanha completa, tem co-op... Então, assim, Modern Warfare já é grande, ponto. Só que, como você falou, com o lançamento do Warzone, o modo Battle Royale do Modern Warfare recentemente lançado, o peso desse game deu um skyrocket, ele virou um foguete, essa porra. Atualmente, ele está com mais de 185 gigabytes de peso em consoles. Então, assim, é muito pesado. Como a gente já falou, um Xbox, um PlayStation, tem, por padrão, aí 500 gigabytes de memória... Tirando o sistema, tá? Não é 500. Você vai lá ver, é 460, 470, né? Tem isso também. E se você... Vai lá, você deletou todos os seus jogos. Aí ainda tem questão de saves, aí ainda tem questão de gravações, prints. Então, assim, mano, está chegando em um ponto em que a porra do jogo está consumindo quase metade da memória do seu console inteiro. Para a galera do PC, isso pode não ser um grande problema, porque a galera do PC consegue facilmente comprar HDs de diversos teras, até por preços até decentes, né? Especialmente se você pega numa promoção legal. Mas a galera do console não tem muito para onde fugir. Especialmente considerando que nessa situação que a gente está hoje em dia, né? De ser vírus, tudo caro... Mano, é complicado de você comprar memórias expansivas para consoles, né? Então, está chegando um momento, cara, em que está ficando cada vez mais complicado, né? Ainda mais que os jogos hoje em dia, a maioria está adotando a política de ser um game como serviço, um game que você lança de uma maneira, mas toda semana, todo mês tem atualização, toda semana, todo mês tem novo conteúdo, e cada vez mais esses games ficam pesados. Uma coisa que eu não entendi, Léo, é por que a Activision não separou as duas coisas? Tipo, já que vai lançar o Warzone de graça, por que não ser um patch separado do jogo? E aí você podia fazer ali com que o cara só baixasse a campanha barra multiplayer do jogo ou Warzone, né? E isso seria mais fácil, porque eles juntaram os dois, então, tipo, o cara que está jogando de graça, ele tem que baixar, tipo, tudo? Mano, é sinistro, velho. Exato, isso te obriga a você liberar grande parte do seu console só porque ele é game. E agora, hoje em dia, você tem que escolher entre ter um Call of Duty ou ter 10, 20 jogos instalados no seu console, entendeu? É complicado, a gente está chegando em um momento complicadíssimo. Então, só essa notícia que a gente viu do Call of Duty chegando a esses números absurdos de peso, já fica com a gente tendo essa questão em mente. Tá, e agora? Fudeu, tipo, a gente vai ser obrigado a sempre comprar memórias expansivas, sempre, né, ter que comprar um HD para o seu PC. O que vai acontecer em relação a isso? Especialmente, como você falou agora, né, White? Especialmente agora que a gente vai ter uma nova geração de games em que vai ser tudo 4K, tudo com ray tracing, tudo com mega texturas, tamanhos de mapas absurdos, e ainda assim não vai ter tela de carregamento. Como que a gente vai fazer uma coisa dessas acontecer? Bem, talvez, pelo menos, a Microsoft tenha uma solução para essas respostas. Foi confirmado recentemente como os recursos do Series X vão enfrentar games de grandes tamanhos. E é um artigo bem interessante, né, justamente falando que, por exemplo, hoje em dia Destiny 2, Red Dead 2, Call of Duty, todos eles têm mais de 100, 150 GB de peso, né? E, de acordo com a Microsoft, o Xbox Series X vai ter uma descompactação de hardware bem feitinha. De acordo com o diretor de gerenciamento de programas do Xbox, o Jason Ronald, em uma entrevista recente ao website GameSpot, ele deu informações sobre como o próximo console Xbox vai incluir uma tecnologia que vai descompactar informações, descompactar dados brutos no próprio hardware, sem você ter grandes problemas em questão de peso. Falando com a GameSpot, o Jason explicou que essa descompactação de hardware vai alocar um espaço tão limitado quanto possível no SSD para os jogos consumirem. Isso vai reduzir toda a sobrecarga de CPU, que seria o processador, normalmente associada à descompactação do tempo. Ou seja, o tempo que o seu sistema demorava para descompactar os arquivos e transformar esses arquivos em vídeo, para você poder assistir e poder jogar, agora o próprio SSD vai fazer. E isso vai deixar os jogos muito mais rápidos. Por isso que a gente chega a uma situação em que, talvez cada vez menos, a gente vai precisar ter um aumento bruto de HDs, de memórias gastas com os jogos, porque, já que o SSD está fazendo a descompactação, o jogo fica muito mais rápido e talvez até mais leve, considerando que os desenvolvedores podem botar todas as texturas num pacotão de uma única vez e pronto, o jogo já está feito. Isso facilita até atualizações futuras de jogos como serviço, como a gente está vendo no novo Call of Duty. Exato. E nesse mesmo post, nessa entrevista aqui da GameSpot, ele fala que isso vai estar aberto para os desenvolvedores e eu espero que eles usem, né? Porque o que a gente mais vê é jogo mal otimizado. Os caras parecem que fazem com a boom do jogo, principalmente jogo de PC, né? Então, eu espero que eles façam isso, que eles utilizem isso da melhor forma possível, porque, como ele disse, né? A gente não pode, né? Ele não falou exatamente com essas palavras, mas a gente não pode botar uma arma na cabeça do desenvolvedor e falar, faz o jogo pequeno. Não dá, ele vai deixar aberto para os caras, mas eles têm ciência que os jogadores também não querem baixar jogos de 300 GB, né? Que é o que aconteceria. Porque se um COD dessa geração está 200, imagina, por exemplo, um Hellblade, imagina um novo GTA, um GTA 6. Meu amigo, vai ser 300, 400 GB e tem um porém aqui também. A gente tem a próxima geração com SSD e são SSDs que não são tipo um padrãozinho. É um SSD customizado da Microsoft, do Playstation, que é tipo, é diferente. Vão ser provavelmente muito caros. E tem um outro problema aqui, os jogos de próxima geração, eles vão ser feitos para o SSD. Ou seja, se você plugar, eu tenho um HD externo aqui de 4 TB. Se eu botar meu HD externo, não vai dar para jogar os jogos de próxima geração. Eu só vou poder jogar, tipo, os da geração passada com HD normal. Então eu vou ser obrigado a comprar um armazenamento extra, que vai ser o quê? A Microsoft divulgou que fez uma parceria com a Seagate e vai ter SSDs de 1 TB, tipo um memory card, né? Que você vai encaixar ali. Mas a gente não sabe nem o preço disso e provavelmente pode ser muito caro, porque vai ser uma coisa deles, só deles, só eles vão vender isso aqui. Já no Playstation provavelmente pode ter uma concorrência um pouco maior, porque pelo que eu vi vai ser qualquer tipo de SSD daquele tipo. Então talvez várias empresas façam. E do Xbox a Seagate vai fazer exclusivamente, né? Então tem essa questão. Mas a próxima geração, na minha opinião, vai ser muito tensa a questão de armazenamento porque a gente vai ser obrigado a comprar um SSD. Eu acho que vai ser impossível uma pessoa falar assim, ó, não, não, eu não vou comprar um SSD porque não preciso. Vai precisar, velho. Não é possível. Porque o Playstation 5 já foi confirmado com 825 GB. A gente não sabe se eles já estão tirando o sistema operacional ou não. Mas vamos dizer que o sistema operacional também precisa ser tirado ali. Sobra, sei lá, uns 790. E o Xbox vai ter 1 TB. Me fala uma coisa, dá pra jogar nessa geração já com só 1 TB no console? É difícil. É complicado. Toda hora você tem que tirar jogo, realocar jogo, reinstalar, tirar save, deletar vídeo. Então assim, mano, próxima geração, já se preparem. O preço do console, na geração passada, o Playstation 4 veio por 4 mil, né? Agora com a alta do dólar, vai chegar a 12 mil. Eu tô fazendo uma piada aqui, mas é o que parece. E já prepara dinheiro porque SSD também vai precisar comprar. É impossível que não. É foda porque o que acontece, você até falou, mano, acho que nem vai dar pra jogar com HD se você vai ser obrigado a comprar SSD. E tipo, é meio verdade porque, claro, você vai poder conseguir jogar com HD. Só que, olha só, o próprio artigo diz que o SSD vai ser projetado pra especificamente descompactar dados de texturas. Ou seja, o SSD já tá feito pra fazer aquilo. Se você usar um HD, ele vai rodar, mas vai ter loading pra caralho. Porque o processador vai ter que fazer aqueles cálculos, entendeu? Então, essa nova geração... Essa é a nova geração botando na tela do nada. Exato! Vai ser, tipo, muito horrível, entendeu? Então, assim, essa geração já está sendo projetada para não ter loading screens devido ao SSD. Não vai ter tela de carregamento. Por quê? Porque o SSD tá fazendo descompactação. Agora, se você for jogar num HD, vai demorar muito, muito mais. Porque ele vai fazer uma coisa que não era projetada. Por isso que, infelizmente, a gente vai ter que gastar com SSD, como você falou. 1TB não vai ser o bastante. A gente vai ter que gastar com SSDs extras. Sim, mas, pelo menos, se você conseguir, você vai ter a melhor experiência. Porque a galera do HD, meus amigos, sinto muito. Mas vai demorar muito mais os jogos a partir dessa nova geração, né? É dito também que vai ser um recurso muito legal na nova geração, pelo menos com o Xbox Series X. Que eles vão permitir que agora você apenas baixe a linguagem específica que você usa. Ah, que bom. Então, para reduzir ainda mais o espaço de jogos, vai ter ferramentas eficientes. Que, por exemplo, se o seu console está em inglês, ele só vai baixar em inglês. Quer baixar o resto? Você tem que botar manualmente, entendeu? Você tem que selecionar. Eu quero baixar os outros. Porque não faz sentido você baixar um Assassin's Creed. E além dele baixar em português, ele vai baixar em francês, espanhol, chinês. Tipo, porra, você não vai usar... A Ubisoft já faz isso agora, nessa geração. Quando você compra um Assassin's Creed, ele tem umas línguas que você tem que baixar. Ele não baixa tudo, não. Já funciona isso. E é muito bom, até. Eu não sei qual que é o impacto disso num HD, legendas. Mas não sei se deve ser muito, assim. Mas todo armazenamento é bom, né? Sim, mas eu acho que o grande problema é o áudio, né? É o áudio, é. Muitos games ainda assim já baixam toda a dublagem. E a dublagem é pesada pra caralho, né? Então a gente vai ver essas situações. Cada vez mais vai ficar eficiente, né? Vai ficar eficiente e o download cada vez mais vai ter que ser eficiente. Porque senão não vai dar pra ter muitos games nos nossos consoles. A gente vai ter que escolher a dedo o que a gente vai jogar. Então, galera, é uma situação complicada que a gente tá chegando num dos games. É uma complicação, literalmente, né? De peso, né? É uma treta de peso. Mas que, de acordo com essas informações, parece que pelo menos no Series X, esse peso vai estar sendo o mais eficiente possível. Vamos ver se a mesma coisa vai estar rolando com o PlayStation 5. E vamos ver se com o PC, né? Chegando a essa nova geração de jogos, se os jogos pra PC também vão ser otimizados para rodarem SSDs com a melhor qualidade. Bem, eu só sei que eu já tô me preparando. Recomendo que vocês aí de casa também se preparem, né? Pra atualizar suas máquinas, atualizarem seus consoles. Porque a nova geração tá chegando com tudo e a gente tem que estar preparado. Porque ela não vai ficar esperando pela gente parada, não, viu? Olha, de qualquer maneira, eu quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Quero saber o que vocês me dizem, né? Sobre o peso dos jogos atualidade. Vocês estão com muitos jogos instalados ou vocês também estão tendo que escolher a dedo desde já? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o presente e o futuro do mundo dos games, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!